É, a minha mala já tá pronta para ir pra Londrina. Cara, eu fiz muita coisa nessa viagem, tipo assim, que viagem foi essa aqui em São Paulo? Foi muito, muito doido, foi muita coisa que aconteceu. A gente ficou aqui sete dias aqui em São Paulo. Meu Deus, a gente ficou muitos dias e a gente aproveitou muito, muito, muito. A gente aproveitou muito mesmo. Só que tem um porém. Amanhã a gente já vai embora, a gente tá arrumando as coisas. E a gente fez muitas compras aqui em São Paulo e não tá cabendo mais nada, entendeu? Mas a gente conseguia dar um jeito aqui. Um pouquinho baixo, porque a minha mãe, ela tá dormindo. Eu não quero nem acolher ela, senão ela vai ficar... Mãe, vocês sabem como que mãe lida, entendeu? Mas enfim, a gente fez um tempo aqui em São Paulo, a gente tá tentando colocar as coisas ainda. Mano, você acredita que... Ai, meu Deus, eu fiz um... Caramba! Meu Deus, eu fiz um negócio... Parece que eu fiz um vidro. Meu Deus, olhou meu pé agora. Caramba! Mas enfim, moral da história, a gente vai pra Londrina amanhã de manhã, mas... Oito horas a gente vai ter que estar no aeroporto e a gente tem que acordar seis horas pra fazer as coisas bonitinhas, entendeu? Mas eu tô com muitas saudades da minha cidade, mas eu também tô com muita saudade do meu crush. Sim, exatamente isso que eu soube. Eu tô com muita saudade do Henrique. E, né, aos dias pra cá, a gente veio aqui e se beijou exatamente isso que você ouviu, eu e o Henrique. Finalmente a gente se beijou. Tô falando um pouquinho baixo, porque vai saber que a minha irmã escuta. E ela vai ficar muito brava comigo, porque ela proibiu de eu ver o Henrique de novo, entendeu? Ela literalmente proibiu. Mas eu não sei se é uma fase, porque... Espero que seja uma fase, senão eu tô lascada, porque finalmente eu tô gostando muito de uma pessoa. E a minha mãe tá me brecando, entendeu? Porque ele dormiu na minha casa, na verdade, na casa da minha mãe, sem a permissão dela, entendeu? Então, tá bem complicado, mas esses dias eu não tô conseguindo conversar muito bem com ele. Por quê? Toda vez que eu tento conversar com ele, escondido da minha família, do Léo e da minha mãe, Eu tenho medo, entendeu? Tenho medo, tipo, da minha mãe olhar que eu tô conversando com ele e eu ficar de castigo, entendeu? Meio que eu tô quase saindo do castigo. Depois da festa que eu dei, entendeu? Eu fiz uma festa super louca de inauguração. Agora eu tô meio que saindo do castigo dessa festa e eu vou fazer outra cagada. Então, eu prefiro, tipo... Né? Abenizando a situação. Só que ele tem um porém, eu gosto muito dele e eu não fiz nenhuma ligação pro Henrique desde o dia que eu tô viajando. Tipo, faz sete dias que eu tô aqui em São Paulo e sete dias que eu não converso direito com ele. Então, eu vou aproveitar que a minha mãe, ela capotou ali, me deu muito tempo. Ela capotou. Ela capotou. E eu vou aproveitar. E eu vou aproveitar e eu vou ligar com o Henrique. Eu vou ligar pra ele. Tô com medo? Tô com medo. O que vai acontecer é que a minha mãe aparece naquela porta ali, perguntando o que tá acontecendo e eu tô com ligação com o Henrique. Mas tudo bem, né? Procura de amor. Mas enfim, gente, eu vou ligar agora pro Henrique. Vou saber como que ele tá, como que tá as coisas. Vou falar pra ele me ver amanhã. Porque chegou a grande hora, né? Da minha mãe e do Henrique sentar e conversar bonitinho. Entendeu? Bonitinho mesmo, entendeu? Então, eles têm que se entender. Minha mãe tem consciência mais dele. Então, eu vou falar pra ele em casa. Se deu errado, deu errado. Se não deu errado, melhor ainda. Então, olha que pro Henrique. Tô com medo? Muito. Mas, né? Já tem um não como um esforço, né? Como dizem. Vê o filme, né? Ai, é tão bom ter uma cama assim, entendeu? Porque fica o Léo aqui, eu no meio e minha mãe aqui. Ai, lembrando que o meu irmão, ele tá numa rio voada. E eu espero que ele não perca o voo. Pelo amor de Deus. Imagina se ele tá de voo. E eu vou falando assim, ele vai ficar em São Paulo e fica, mas eu vou. Mas, enfim. Ai. Agora eu vou dormir, espero que amanhã seja um ótimo voo. Minha mãe já capotou, já. Capotou. Enfim, gente. Tô muito cansada. Já bateu o sono, porque eu tô dormindo. Seja aqui, mesmo que seja uma hora da manhã, eu... Enfim. Tô meio groguinho de sono. Mas, enfim. É isso. Espero que amanhã eu tenha um ótimo voo. E dê tudo certo. Essa mal já tá quase pronta. E amanhã, espero que tá tudo certo o meu plano. Mas, enfim. Vou dormir aqui. Vou assistir um desenho aqui pra pegar o sono mais rápido. Porque toda vez que eu assisto um desenho, eu fico com... Eita. Com mais sono, entendeu? Então, eu vou achar um desenho e vou dormir. Finalmente. Ai, meu Deus. Espero que ela não tenha o medo do meu plano. Enfim, até hoje. Boa noite. Gente, bom dia, gente. Já acordou. Tá tudo pronto. Já tomei um boi. Agora a gente só tá esperando o Uber. Cara, tá ansiosa? Eu tô. Tô com saudade de casa. Eu também tô com saudade. Gente, aconteceu uma coisa muito engraçada que eu vou contar pra vocês. O meu irmão, ontem à noite, quando eu tava gravando pra vocês, meu irmão tava no rolê. Beleza, é um rolê de São Paulo, que é uma festão, entendeu? Tipo um festival. Entendeu? É que é um festival mesmo. Aí, ele não tá aparecendo, ele não tá aparecendo. E eu acho que ele não vai, viu? Eu tô sentindo. Eu acho que o Léo não vai, sabia? Vai perder o voo. Mano, o Léo, ele tá no rolê ainda. Tipo assim, a gente vai levar a mala dele pro aeroporto. Mas, tipo, cadê ele, entendeu? Cadê ele em si? Mano, tá sendo muito engraçado isso. Mano, o Léo é uma pessoa muito apocalíptica, entendeu? De rolê. É, ninguém quer acabar o rolê, entendeu? Tá, meu Deus. Chegou. E aí, a mala do Léo, eu acho que é a mala mais pesada, entendeu? A minha mala, gente, é essa aqui. Pra vocês terem mostrar, a mala do Léo é essa. E essa das suas costas. É, e é das minhas costas. Aí, eu comprei essa vocinha aqui em São Paulo. Então, hein, bora. Pra carregar as coisas, né? Eu quero ir embora, que ela chega em Londrina. Que eu tô saudade de todo mundo já. Mas, enfim. O Léo é muito apocalíptico, cara. Na moral mesmo. É impossível isso. Enfim. Vamos pegar o Uber agora. Cara, que viagem é essa? Já estamos aqui no forro. Caramba, mano. Deu muito o rosto. Não tem dinheiro. Eu não consegui nem gravar. Porque, mano, foi tudo assim. Pior, pior. Ó, que eu nem consegui nem falar direito. B.O. Atrás de B.O. Entendeu? Mas, enfim. Já estamos aqui. O Léo. Não veio mesmo. Vocês acreditam que ele foi... Ele fez fecho. Ah, meu Deus. Mas, enfim. Se acreditem que o meu irmão tá no rolêzinho dele até agora. O rolê que ele tá batendo, tá durando até agora. Que noção, mãe? Mostra aí pra gente. Olha, ele escreveu assim, ó. Como que vou embora? Compre pra mim. Próximo voo. Que noção agora? Porque, gente. Ele tá na festa ainda. Não, na verdade, ele... Ele tá no trânsito. Ah, tá no trânsito? Ele tá tentando voltar pro hotel. Ah, tá. Entendi. O hotel já era também. Vocês sabem, né? É. E o Bracanasa do Friso, eu não sei pra onde ele vai. Mas eu sei que ele tá... Tá caçando o lugar. Mas, enfim. Eu já tava aqui no avião. Viara em cima de vião. Mas, tamo aqui. Tamo... Tamo indo também daqui a pouco. Rapidinho daqui. São Paulo até a gente vai me dar uns 30 minutos. 45 minutos. É 40? Não, não é hora. Não é hora. Enfim, né? Vamos embora. Tchau, tchau e as 15 de novo. E aí? Pouco. I'm gonna hold him like they do and take the speed. Fold him, let him hit me, raise the baby, stay with me. No game, intuition, play the cards, let's pay to start. And after he's been hooked, I play the one that's on his heart. I'll get him high, show him what I got. I'll give him, let me hit me, nice, show him what I got. I'll get him, let me hit me, nice, show him what I got. Carry my, carry my love, we can't read a fame of all the poker face. I should no Ну what thecek, let me win a little boy. Carry my, carry my love, I can't read a low vibe. ako3f8. î Ai, gente, já dei uma dormidinha Já estou aqui, Londrina Já estou aqui na minha casa E olha como que ficou o meu quarto Tipo assim, tá lindo, 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 lindo Mano, vou apagar todas as luzes aqui Pra vocês terem uma noção como que ficou Cara, eu gostei pra caramba Ficou um quarto muito, muito, muito legal Cadê, ó? Aí, ó, tem várias cores Esse aqui, ó Acho que... É que eu não aprendi... Ó, azul Eu não aprendi... Como que funciona direito Aqui embaixo também tem Ela é de embaixo da cama Mano, meu quarto ficou assim, bizarro, de lindo, entendeu? Ficou muito louco Só que tem um problema Eu não entendo nada desse negocinho Tipo, o que é esse daqui? Ó Ah, entendi Então, tipo, aqui é pra deixar mais forte Não sei se tá conseguindo pegar direito Mas aqui é mais forte E aqui, ó É pra baixar, ó Tá vendo que tá ficando mais escurinho? Mano, que louco De verdade mesmo Louco mesmo Ó, vou aumentar aqui agora Véi Isso é louco Muito legal isso aqui Então, tipo, eu cheguei de viagem Com esse quarto perfeito, entendeu? Deu perfeito Então, ó Ficou desse jeitinho o meu quarto Vou acender a luz pra não ficar escuro Mano, eu dormi muito, 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 muito mesmo Tipo assim Eu quase fiquei... Não, eu fiquei a tarde inteira dormindo Porque, ó Já tá de noite, entendeu? Já tá de noite aqui em casa E eu dormi muito E, ó A Zoe Agora tá com a montada E hoje ela saiu pra rua E ela foi Mas aqui tá cheio de negocinho que gruda, sabe? Ai, maluca Enfim, gente Já cheguei em Londrina E, meu Teve uma hora que a gente chegou em Londrina Pisou o pé em Londrina no aeroporto E a gente foi tirando a nossa mala Aparecendo, entendeu? Só que a nossa mala não aparecia Não aparecia E a gente descobriu que a nossa mala Minha e do Léo Estava em São Paulo Então, cara Nossa mala não tá com a gente até agora E a gente fez compra Muitas compras em São Paulo E ficou tudo aqui na mala, entendeu? Não tá com a gente Nem nada, nada, nada Tipo, a gente fez compra na Louis Vuitton Tá tudo naquela mala Então, tipo assim Pode roubar E eu tô com muito medo disso Mas, enfim, ó Já estou aqui em Londrina Gente, estou aqui na minha casa Adorei o meu quarto E agora eu vou ligar pro Henrique Pra ele vir aqui em casa amanhã Quando, né For de dia Bonitinho, né Porque eu não vou falar pro Henrique Vim agora na minha casa De noite, entendeu? Vou falar pra ele vir de manhãzinha Porque eu tô com muita saudade dele E espero que a minha mãe Entenda Porque a minha mãe não quer Que eu veja mais um Henrique Mas ele precisa conversar, sabe? Mas, enfim, gente Novamente pra vocês Vão tomar outro banho Que eu já tomei Eu vou tomar outro banho E colocar um desenhinho Agora que eu tô achando mais desenho E eu vou Ó Vou dormir Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Espero muito que a mãe Eu vejo o Henrique Já falei com ele E eu tô com muita saudade dele Muita mesmo E, sinceramente, espero que minha mãe me entenda Porque senão Eu tô lascada Mas É isso Tchau 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 Tchau